Boa noite para todos, hoje é dia 11 de outubro de 2020, meu pai ontem teria feito 85 anos de idade se ele não tivesse cometido boa parte dos pecados que eu vou falar para vocês hoje e por conta disso tivesse desenvolvido, tenha desenvolvido um diabetes e um neurodiabetes que infelizmente levou para perto de Jesus mais cedo. Então hoje, um dia depois do que seria o aniversário do meu pai, eu resolvi resgatar um WhatsApp que chegou para mim de um pesquisador muito bom, brasileiro, e dono de uma empresa de insumos para parte de saúde, de exames para parte de saúde, e isso chegou para mim, aliás, chega material de qualidade todos os dias para mim, graças a Deus, e chegou esse material por parte dele, e é um material relacionado a quais são os fatores modificáveis importantes para se evitar ou para se tratar com melhores resultados, principalmente prevenir, mas tratar com melhores resultados, demência. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, o meu material básico você encontra lá no ícaro.med.br barra card, ou simplesmente entrando no meu site ícaro.med.br e lá você pode colocar ícaro.med.br barra saúde mental, ícaro.med.br barra saúde cerebral, e você vai ter acesso a material que pode ajudar você a mudar sua vida para melhor em termos de saúde. Quero deixar claro para vocês que os conhecimentos que eu vou passar hoje não servem só para Alzheimer, servem para qualquer tipo de demência, para quem queira prevenir, e para quem queira melhor tratar, caso pegue no começo, ou num caso intermediário, enfim, casos avançados são mais difíceis de tratar, mas dá para ter algum progresso sim, dependendo da época. E eu tive a felicidade de entrar na live da grande nutricionista, doutora Ruth Mercúrio, agora há pouco, enquanto eu terminava de preparar essa live, e ela topou meu convite de estar comigo nessa live, então eu vou só esperar ela solicitar aqui para fazer parte da live, coloco na live e a gente começa a desenvolver o conteúdo, tá certo? Hoje, eu quero que esse conteúdo seja um life changer, seja uma chave de mudança de vida para melhor na vida de todos vocês, ok? Então eu já vou chamar... Ela está entrando... Ótimo! Grande doutora Ruth Mercúrio... E aí, como é que você está, joia? Que prazer estar aqui com o doutor, meu Deus, tudo bom? Tudo ótimo! A Ruth, ela já era bonita por fora e por dentro, só que agora está com um visual ainda mais bonito, junta muito conteúdo, ou seja, virou uma máquina mortífera agora. Olha, nada que uma boa plástica não resolva, viu doutor Ricardo? Não é questão de resolver, é questão de melhorar o que já estava bom, e nisso você está de parabéns, entendeu? Você sabe quando eu vou fazer uma plástica? Nunca, porque eu já fiz um pacto com Deus. Eu vim para essa terra para compartilhar o que está aqui. Na hora que for para ficar feio, pelo menos eu vou estar forte, então tá bom, tá beleza. Tá certo. Bom, hoje, eu estava conversando com o pessoal, antes de você entrar, sobre o seguinte. A minha missão, a nossa missão, é mudar a vida de todos vocês para melhor. Então hoje, eu quero que a live seja aquela que vai ensinar de vez para vocês o que você precisa fazer para evitar demência na sua vida, ou de quem você puder acompanhar, aconselhar, que escute seus conselhos e veja o seu exemplo, porque o que mais educa é o exemplo, tá bom? E para isso, eu puxei nada mais, nada menos do que uma grande nutricionista para estar aqui comigo. Obrigado, Ruth, por ter aceito o convite. Eu agradeço, foi tudo tão inesperado, adorei, foi incrível. É assim que é melhor. E puxei para vocês também, nada mais, nada menos do que artigo deste ano do Lancet. Gente, entendam que em medicina e saúde, quem dita o que presta para a comunidade científica são JAMA, Journal of American Medical Association, New England Journal of Medicine, NEJM, e a revista The Lancet. A gente sabe que a credibilidade desses periódicos ficou um pouco abalada nos últimos 10 anos, por declarações de gente que era das revistas e falou de conflitos de interesses, de atender interesses da indústria. Mas, gente, isso sempre vai acontecer, infelizmente. A credibilidade desses três periódicos não foi abalada 100%. Ela foi abalada alguns poucos por cento. Então, hoje, o material que a gente traz para vocês é quentíssimo, é top de linha, e é o que vocês precisam saber e aplicar na vida de vocês, para afastarem de vez o fantasma da demência da vida de vocês. Ok? Antes de continuar, eu queria que vocês conhecessem um pouco da Ruth, deixá-la falar livremente sobre o currículo dela, sobre como vocês podem acessá-la, até porque essa live, eu fiz a chamada para o meu público, a Ruth está aqui comigo, é uma grande surpresa, um presente de Deus, obrigado. Então, para o meu público poder conhecer melhor e passar a seguir essa profissional extraordinária que ela é. Por favor. Ah, doutor, obrigado, doutor Ícaro. Totalmente dispensável, eu acho. O doutor tem algo tão importante para falar aí, que eu vou ser muito rápida, eu sou nutricionista funcional, trabalho já há mais de 15 anos com nutrição, e a gente trabalha muito essa causa, né? A causa das doenças e não o sintoma, né? E a demência é uma delas, e a gente sempre sabe, e a gente acaba sabendo que tem as mesmas causas aí de muitas outras doenças, e como o doutor vai passar hoje, com certeza soluções aí para a gente evitar. E o meu Insta é rute__mercúrio, e eu estou o tempo todo trazendo também para as minhas seguidoras, que nós podemos ser melhores do que nós achamos que somos. E se descobrindo cada vez mais, e crescendo em todos os aspectos, né? Não só nutricional, mas também emocionalmente, que está intimamente ligada à nutrição. A gente vai ver também isso, né? Mas não quero fazer muita delonga não, porque o doutor tem muita coisa maravilhosa para passar para a gente hoje. Nós temos. Deixa eu falar para vocês. Por favor, se o conteúdo dessa live for life changer para você, for de mudar a vida, compartilhe. Por quê? De dois anos para cá, a gente não sabe exatamente por quê, conteúdo de saúde que não seja chancelado pela medicina convencional, mais focada em doença e tudo, tem tido menos divulgação espontânea das redes, e tem sido divulgado e atingido vocês através de divulgação orgânica. Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo depois que ele estiver postado ostensivamente, eu vou postar no Instagram, que é no IGTV, né? Vou postar no Facebook pessoal e na fanpage, vou postar no YouTube, tá? Então, se vocês puderem compartilhar, é assim que a gente vai fazer esse bem, atingir várias pessoas. Então, material suplementar de estudo para o que eu vou falar hoje, o que nós vamos falar hoje. O conteúdo do doutor Alain Dutra, é só você buscar lá no YouTube, O Fim do Alzheimer, tá? Que é uma sequência de três vídeos que o doutor Alain Dutra, um grande médico, amigo pessoal mesmo, de casa, ele fez, e que realmente ficou um trabalho primoroso, ele resumiu o livro O Fim do Alzheimer, o protocolo Recode, do doutor Dale Bredesen, que é simplesmente um protocolo de vanguarda, nada mais é do que colocar no papel para os médicos convencionais e profissionais convencionais entenderem o que a gente na integrativa já faz há 20 anos, tá? Mas, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão complementar bem o que a gente vai falar hoje. Outro material legal é o material que a doutora Leandra de Sá, farmacêutica, ela postou, mais recentemente, pela farmacotécnica, que é a farmácia principal para a qual ela presta consultoria, tá? Então, tem muita coisa legal sobre saúde mental e saúde cerebral. Tem o material da doutora Ruth Mercúrio, notadamente, desse ano, mais sobre imunidade, tá certo? Mas, ela fala sobre tudo, acessem. E o meu material, que está em ícaro.med.br bar saúde mental, ícaro.med.br bar saúde cerebral, e tudo isso que a gente vai falar hoje estará no link ícaro.med.br barra demência para vocês. Com esses quatro, a gente voltou a falar do Quarteto Fantástico, que nós começamos esse trabalho há uns quatro, cinco meses atrás, falando de imunidade, covid, depois falamos sobre obesidade. Hoje o quarteto não está todo aqui, mas eu falei do material do quarteto, vamos falar de demência e vamos fazer ainda muitas outras lives para vocês, né, Ruth? Com certeza. E aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nesse link da newslab.com.br riscos de demência modificáveis, três novos fatores são acrescentáveis à lista. O link está para vocês na minha postagem de divulgação desse vídeo de hoje e estará também na legenda desse vídeo em breve. O que acontece é que a Lancet Commission on Demensia Prevention Intervention and Care de 2017, ou seja, Comissão do Lancet de Prevenção e Intervenção e Cuidado da Demência. Essa comissão se reuniu em 2017 e identificou nove fatores modificáveis, ou seja, plenamente sob o seu controle para você não ter demência ou tratar com melhores resultados. Essa comissão se reuniu de novo agora em 2020 e atualizou o protocolo acrescentando três fatores. Então agora são doze fatores plenamente modificáveis por você em qualquer momento da sua vida, salvo casos de demência já muito avançada, muito grave, onde você pode ter resultados, mas não serão tão bons assim. Por isso que demência a chave é começar o quanto antes, porque, gente, sem isto aqui e sua mente, você faz pouco da sua vida. Então aprenda a valorizar seu cérebro. E a base do que funciona para o cérebro são hábitos saudáveis de vida e o que funcione para intestinos e o que funcione para imunidade. Isso tudo está junto. A psico-neuroendocrina imunologia já explica isso. E aí, por que eu resolvi falar disso? Ícaro, para que você vai chover no molhado e reler para nós o que eu posso ler no artigo da Lancet? Aí é que está a questão. Eu e a Ruth queremos falar para vocês que esses doze fatores estão incompletos. Na verdade, você precisa de vinte e quatro fatores. E eu quero falar desses vinte e quatro hoje, porque eu acho que a Lancet comeu mosca e esqueceu os outros doze que a gente vai falar. Mas, Ícaro, com que autoridade você acha que você pode peitar a Lancet? Eu não estou preocupado com ego. Eu estou aqui para ajudar vocês, assim como a Ruth também vem aqui em pleno domingo à noite e quase todo dia e eu também para poder passar vinte anos de experiência, vinte e cinco, trinta, sabe? A gente não está preocupado com ego, a gente está preocupado em ajudar vocês com comprovação científica e prática, porque o pedaço de papel não muda nada se ele não for colocado em prática. E tem muito conhecimento que não passa do papel, porque quando você coloca na prática ele falha, ele é difícil de ser executado ou ele não tem tão bons resultados. Ok? Então é com essa autoridade que nós vamos corrigir o Lancet para ajudar vocês. Vamos lá, quais foram os doze fatores preveníveis de demência que você pode agir agora, eleitados pelo Lancet e que depois a gente vai complementar com mais doze. O primeiro, manter a pressão arterial sistólica abaixo de 130 a partir dos quarenta anos de idade. Ótimo, manter uma pressão mais para equilibrada, não é excessivamente baixa. Por quê? Eu canso de pegar no consultório pessoas que chegam com a pressão baixa demais, principalmente mulheres, principalmente quem se cuida, que aí não vai ter aquela esclerose dos vasos sanguíneos, o vaso não vai apertar demais e corrigir a pressão com a idade. Porque tem gente que pensa que quando a pressão corrige, aumenta com a idade, nossa, eu estou ficando mais saudável. Não, meu filho, você está esclerosando a parede dos seus vasos. Então, é um erro comum falar que quanto menor a pressão, melhor. Não! Quanto mais equilibrada, a pressão abaixo de 10 por 6 para a maioria das pessoas, vai levar menos sangue para o cérebro e aí você pode começar a apresentar sintomas de demência sem ter demência. Sabe? Simplesmente porque seu cérebro não está recebendo sangue para funcionar. Então, esse primeiro fator eu já queria corrigir um pouco o Lancet. Quanto menor a pressão, melhor? Não! Quanto mais equilibrada, se estiver baixa demais, por exemplo, falta de sal rosa, sal integral na sua dieta, você também terá sintomas de demência. Ruth, quer comentar? Com certeza, porque a pressão muito baixa não tem justamente o impacto para levar o sangue, ele precisa de força para levar e quem dá essa força é a pressão. Então, com certeza, é importante a pressão e equilíbrio. Uma pressão, o pessoal está perguntando aqui, pressão 12 por 10 é ruim? Então, qual que é o equilíbrio da pressão, doutor Ícaro? Deixa claro aí, qual que é o melhor equilíbrio para a pressão? Se a pressão sistólica, que é a maior, estiver muito próxima da diastólica, dois pontos ou menos, isso não é bom. Tem que investigar seu coração e tudo mais. O ideal é uma distância de três a quatro pontos e que você tenha uma pressão mínima de 11 por 7. Tá certo? Ou então, se for mais baixa, que você tenha uma pressão que não te deixe com cansaço, tontura, problema de memória, indisposição perto da próxima refeição. Seres humanos são diferentes. Mas se você seguir essas dicas, acho que você vai ficar bem. Ok? Ponto 2, que o Lancet fala, incentivar o uso de aparelhos auditivos diante da perda auditiva e reduzir a perda auditiva por meio da proteção dos ouvidos em relação a sons de alta intensidade. Isso é um fator excelente que o Lancet elencou e que a gente não se toca. A perda auditiva com a idade é um indicativo, se for extrema ou precoce ou desproporcional, é um indicativo de que você está com risco maior de demência no futuro. Por isso que tem que investigar e tratar. Mas é uma coisa que a maioria dos profissionais de saúde não se toca. Só manda para o otorrino e manda ele se divertir com o diagnóstico. Não é por aí. Então, se começou precocemente, está demais ou é desproporcional, você tem que investigar. E é claro, ao longo da vida, evite a exposição a sons altos que você não precise. Como, por exemplo, excesso de fone de ouvido e por aí vai. Ruth, quer comentar? A perda auditiva está muito relacionada à deficiência de zinco. E também a deficiência de minerais que fazem parte de enzimas antioxidantes endógenas, como manganês, é super importante. Selênio, está relacionado a hipotiroidismo. Então, quando você perde o som, é porque você está oxidando as partes importantes do ouvido e está faltando nutrientes muito importantes inclusive relacionados aos nervos que vão levar a resposta de som de você escutar. Então, é muito importante saber que você pode estar muito mais oxidado do que você imagina e isso pode levar a uma doença cardiovascular que demência é uma delas. Então, está super relacionado. exato. A Ruth chamou bem a atenção de que, de repente, a sua perda auditiva ou zumbido, como falaram nos comentários, pode ser só um sinal de que você tem outras coisas para prestar atenção, principalmente no aparelho cardiovascular. E se o cérebro não recebe sangue direito ou excesso de sangue de pressão, ele vai degenerar mais cedo. Ok? Ponto 3. Reduza a exposição à poluição atmosférica e fuma o passivo. Gente, isso é muito importante, principalmente se você está exposto por algum motivo à intoxicação por poluição, que não é só respiratória, vários poluentes em geral. Se você fuma, eu vivo dizendo, está difícil de parar, pelo menos fume bem menos. Respire bem, renove o ar dos pulmões depois de fumar. Fume só as primeiras 3, 4 tragadas, que é o que está comprovado cientificamente que dá prazer para o fumante. Nenhum fumante precisaria terminar o cigarro. Vocês sabiam disso? Até para os fumantes se fizerem o experimento, depois de 3, 4 tragadas, o cérebro não aumenta os níveis de dopamina. Não vai mais ter benefício, entre aspas, porque fumo não tem benefício. Teve até um estudo pequeno um tempo atrás que quis dizer que fumante parece que tinha menos Alzheimer. Gente, que estudo maluco é esse? Isso pode ser uma reação de coexistência, não de causalidade. Você não vai começar a fumar para prevenir Alzheimer, muito pelo contrário. É o contrário. Então, preste atenção se você vive em grandes cidades ou está exposto a muita poluição atmosférica. É aí que você precisa se desintoxicar com mais frequência, mas reduzir a exposição também. Eu já conversei com a minha esposa. Se Brasília continuar crescendo como está, daqui a 10 anos tranquilamente eu vou montar uma mega sala numa cidade do interior ou de praia ou de montanha mais tranquila aqui ou fora do Brasil e continuar atendendo o mundo inteiro mas tomando cuidado com esse aspecto que o Lancet falou. Quer acrescentar? Você vai falar de metais pesados ou vai ficar na poluição? Eu vou falar de metais pesados nos fatores modificáveis importantes nossos depois. Que o Lancet não falou, né? Porque isso seria assim super importante. Que o Lancet não falou. Perfeito. Então não vou comentar mais nada. Bom, o outro ponto que o Lancet falou é prevenir a ocorrência de traumatismo crânio encefálico focando particularmente em profissões de alto risco e nos meios de transporte. Gente, quando o Laí Ribeiro falou isso pela primeira vez 12 anos atrás em um curso que eu fui todo mundo começou a rir e depois as pessoas entenderam. Vocês já viram que a ocorrência de demência em ex-lutadores de boxe, ex-lutadores de MMA, ex-atletas de rugby, de lutas em geral e pessoas que sofreram traumas em montanha russa e companhia que muitas vezes aumentam o risco de demência nessas pessoas. O que aconteceu? Micro ou macro traumatismos encefálicos. Ícaro, montanha russa também? Também. Quando uma montanha russa causa uma desaceleração súbita na sua cabeça, você acha que lá dentro o seu cérebro bateu ou não na calota craniana? Por dentro. Bateu. Em vários casos, não diga em todos, tá gente? Em vários casos, você pode causar microlesões que no futuro vão aumentar suas chances de demência. Então, é claro que o Lancet não falou aqui montanha russa, mas falou da gente evitar traumatismos crânio-encefálicos. Ok? Sabia dessa, Ruth? Curioso, né? Não, da montanha russa, não. Pois é. A gente tem que evitar traumatismos crânio-encefálicos e desacelerações súbitas de qualquer jeito, porque isso pode ser muito complicado. Legal o Lancet alertar pra isso, outro foco de medidas modificáveis pra evitar demência ou pra você tratar melhor precocemente. Evitar o abuso de álcool e restringir o consumo a menos de 21 unidades por semana. Gente, um vinhozinho tinto é bom? 21! Pois é, a maioria das pessoas acaba abusando bem mais do que isso, né? Mas assim, se você quiser saber o que é uma unidade de álcool, a gente não vai se perder nisso aqui na live, mas você consegue encontrar isso na internet, tá certo? Em geral, seria você não tomar uma taça de vinho tinto toda noite, como alguns quiseram dizer que é saudável por aí, tá? É você tomar no máximo quatro vezes por semana, realmente ficar na taça pequena, não europeia, de 150 ml, e cuidado se você tiver hipersensibilidade ao álcool ou carência de nutrientes na sua corrente sanguínea no seu sangue, porque o álcool gasta muitos nutrientes para ser metabolizado, certo? Ruth, quer acrescentar? Com certeza, as pessoas acham que o vinho tinto tem o resveratrol, né? E por conta disso que é interessante tomar e traz mais saúde, né? Mas a gente sabe que o álcool, a quantidade de álcool, se você tomar todos os dias, por conta da detoxificação hepática, ele vai acabar depletando muito mais nutriente. E o resveratrol, você pode encontrar em outros alimentos, por exemplo, como a chicória, você encontra tranquilamente e você pode mandar suplementar também. Então, acho que o custo-benefício do resveratrol no vinho não é o mais interessante. Então, tome recreativamente, eu adoro um vinho, sabe? Mas não tome todo dia, porque também isso aí pode ser o passo para no futuro você ir para o alcoolismo e você não quer isso na sua vida. Bom, o outro fato, o outro fator, parar de fumar e ajudar outras pessoas a pararem de fumar. Isto é benéfico em qualquer e toda idade. Por quê? O cigarro vai botar para você, se eu não me engano, é mais de 4 mil substâncias tóxicas, não é? Cigarro tem muitas, não lembro se é 4 mil, mas milhares, com certeza milhares. Exato. Entre elas, vários metais pesados, como cádimo e arsênico, monóxido de carbono em uma quantidade muito grande. Então, digo para vocês, ninguém aqui está dizendo que você tem que ter uma vida perfeita, mas, tudo que você fizer demais, tenta diminuir a um mínimo, está certo? Retirar é o melhor. Quer acrescentar algo mais, Ruki? Cigarro é fogo, cigarro é problema, não é, doutor Ica? Cigarro não dá. Não tem fator positivo. Não tem. Vá arrumar outras válvulas de escape. Ele é altamente oxidativo, é muita molécula oxidativa, não tem como o corpo dar conta disso. Vai ter danos, ou no pulmão, ou no cérebro, não tem como, é impossível. O ideal é realmente tirar, não tem como. Exato. Outro fator modificável, fornecer educação primária e secundária para todos. Olha só, quando a gente coloca que conhecimento é poder, as pessoas não se tocam, né, do tanto que isso é importante, principalmente para nossas crianças e adolescentes, porque ficou comprovado que a criança e adolescente que não tem acesso a conhecimento de qualidade e uma boa metabolização desse conteúdo, principalmente em ambiente familiar, uma escola um pouco melhor, bastante conversa e conhecimento de qualidade, ok? Lá na frente ela tem maior chance de demência, porque menor estabelecimento de conexões saudáveis entre os neurônios, fortalecimento dessas conexões, liberação proporcional de neurotransmissores e estímula o crescimento mesmo, a neuroplasticidade e crescimento cerebral. Agora, em qualquer idade, você pode rever isso aqui, tá certo? Vai dar mais trabalho, mas você pode rever. Isso é explicado, por exemplo, no Mentes Felizes, Você é a Sua Cura, O Jeito Harvard de Ser Feliz, um excelente livro que todo mundo deveria ler, que eu vou falar dele nos outros fatores depois, Super Cérebro, do Deepak Chopra, então vários livros hoje em dia abordam isso. Em qualquer idade, buscar conhecimento de qualidade útil vai fazer com que você se afaste do risco de demência. Quer complementar, Ruth? É isso mesmo, doutor. Não, tá tranquilo. Muito bem colocado. Ótimo. Outro fator modificável, o oitavo do Lancet. Oitavo? Levar uma vida ativa na meia-idade e depois dela. O que é uma vida ativa? Sentar, mas levantar mais durante o dia, usar menos o controle remoto, usar menos o elevador e mais a escada, usar menos o carro e caminhar mais, alongar-se durante o dia, praticar exercícios físicos regularmente, incluindo os exercícios de força, atividade cerebral, atividade social, atividade espiritual e atividade física. Tudo isso é fundamental para o seu cérebro manter conexões e ele dizer para o corpo, epa, deixa essas conexões aí que eu estou usando, senão você vai para a demência. Quer complementar? Não, tá ótimo. Ótimo. Reduzir a obesidade e o diabetes. Gente, isso é fundamental. A maioria das pessoas fica brincando com o sobrepeso. Não, isso aqui é gostosura. Não, isso aqui eu perco a hora que eu quiser. Não, essa glicose está um pouquinho alta, mas quando eu quiser eu abaixo e vai levando uma vida inteira. Pessoal, você já ouviu falar no Carlos? Já, nossa senhora. Como se fosse gangorra, né? Como se gangorra fosse a melhor posição, né? Pelo amor de Deus. Ridículo, ridículo. Então, gente, é o Lancet que está dizendo, não são a Ruth e o Ícaro. Você tem que reduzir a obesidade, tem que reduzir o sobrepeso, que é o caminho para a obesidade. E se a sua glicose já está em zona de pré-diabetes ou de diabetes, vá dar um jeito, porque isso aí vai aumentar. que está o seu risco de demência. Ok? Isso é muito importante. Eu tenho uma aula no IGTV, doutor Ícaro, só sobre diabetes, tá? Quem quiser saber mais, explicando justamente essa questão aí da doença cardiovascular e demência é uma delas, né? Então, se alguém quiser ver para entender um pouquinho melhor por que o diabetes faz tudo isso, né? Está no meu IGTV. Pois é, vocês precisam acessar isso aí, tá? Porque isso aí vai ajudar muito. vocês a complementarem o conteúdo que a gente está falando aqui. Fala um pouco mais dessa sua aula para o pessoal, para o pessoal saber o que devem buscar lá. Então, está escrito diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, tá? Está lá no IGTV, acho que tem o quê? umas duas semanas no máximo que eu fiz. É só ir no IGTV e procurar esse título. Lá eu explico detalhes a respeito de diabetes, por que que tem, por que que é importante a gente cuidar, por que que isso é tão sério, como afeta a doença cardiovascular, como afeta os microvasos, inclusive eu cito demência. Inclusive eu cito demência, que é por falta de oxigenação, né? Que a demência é por isquemia, por falta de oxigênio, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então vai lá que vai entender bem essa relação que o doutor está falando, que o Lancelit está falando agora. Outros três fatores. Depressão, se você tem pensamentos para baixo com mais frequência na sua vida, sabe? Você precisa dar um jeito de ver isso aí. Por quê? A depressão mantida no seu dia a dia, ela vai fazer com que você mude a neuroquímica do seu cérebro, já pode ser um indicativo de inflamação no seu cérebro, e a gente sabe que a neuroinflamação é um dos principais mecanismos de demência, ok? Não só de demência padrão Alzheimer, de qualquer demência. Quer acrescentar sobre a depressão como fator de risco do Lancet para a demência? A depressão, ela vai desde uma falta de sono, falta de humor, irritabilidade, falta de paciência até um suicídio, né? Então, a depressão, ela é muito extensa aí. E ela está intimamente ligada ao que o doutor falou, comportamento. Então, a forma que você pensa que você vê as coisas estão intimamente ligadas à resposta de produção de neurotransmissor neurológico, que faz com que você mude completamente a sua forma de ver as coisas. E pensamento negativo definitivamente faz parte disso, né? Então, significa que você está com um processo inflamatório neurológico causando essa incompetência de produção de neurotransmissor para fazer você pensar positivo, né? Então, as pessoas pensam que pensar negativo é só elas, é delas, mas não, é fisiológico, na verdade, né? É falta de neurotransmissor. Então, tem um processo inflamatório aí que vai aumentar esse processo da probabilidade de ter demência. Exato. Outro fator elencado pelo Lancet, o décimo primeiro, sedentarismo. A gente falou de atividade física. Atividade física é manter-se ativo, como eu expliquei para vocês. Levantar mais, pedalar mais, usar menos o elevador. O Lancet recomenda que exercícios físicos sejam praticados regularmente. Então, é você pegar uma atividade ou duas, né? Se você quiser complementar duas vezes por semana aeróbicos, isso é o mínimo. Duas vezes por semana exercício de força. Isso é fundamental para manter uma massa muscular, tá? Manter massa óssea, massa magra, e isso faz com que seu cérebro se beneficie de vários neurotransmissores, citocinas e companhia que são produzidos pelos músculos e massa magra produzidos e que vão beneficiar o cérebro. Então, mais que atividade, a gente precisa das duas coisas. Manter-se ativo fisicamente no dia e exercício físico regular. Quer complementar? A noripinefrina, né? Ela é protetora, né? Cardiovascular também, né? E acaba aumentando essa oxigenação, né? E aí você consegue também se proteger da... É uma forma de defesa também, com certeza. Sem exercício não tem conversa, né, doutor Ica? Sem exercício, fumar, fumante e não praticante de exercício dançou. Não tem como ficar bem. Impossível. É verdade. Ela falou das duas coisas e eu acrescentaria outra. A maioria das pessoas a partir de 60 anos de idade hoje em dia acaba apresentando dois desses três fatores. Fumar ou beber em excesso, falta de exercício físico e excesso de carboidrato na dieta. Dois dessa tríade vão acabar com você. Acabam. Ok? E olha, fazer musculação ou alguma atividade de força é obrigatório pra todo mundo. Obrigatório. Acabou de responder a pergunta. Acabou de responder. Tem que ser obrigatório? Obrigatório. Musculação é... Obrigatório. Pelo menos duas vezes por semana. E o outro fator chama-se isolamento social. Claro que na maioria das vezes isso tá relacionado a depressão, ansiedade, transtorno de humor. Mas gente, aquela pessoa que não se identifica como depressiva e a maioria dos depressivos não se identifica como tal, não se identifica como ansiosa, sabe? Mas aquela pessoa que busca o isolamento social ela aumenta o seu risco de demência. Todo ser humano é um ser social. Nunca se esqueça disso. Nós somos corpo, mente, espírito e relações sociais. Então essa esfera, quem não busca vai ter maior risco de demência. Não sou eu que tá dizendo, mas eu disse isso já nos últimos 15 anos. É o Lancet que tá dizendo. Ok? Quer acrescentar? Não, o doutor sabe muito. Sempre soube. Saúde. O doutor é um dos poucos médicos, doutor Ícaro, que traz essas informações dos pilares da saúde. O doutor sempre falou muito claramente dos pilares da saúde. Os médicos não falam comumente como o doutor fala. Eu gosto muito dessa sua abordagem. É muito importante. E as pessoas devem saber mais. O doutor trabalha muito com esses 12 pilares. Se as pessoas seguirem esses 12 pilares, não tem uma pessoa que não terá saúde. Não tem a menor sobrenome de dúvida. Obrigado, Ruth. Bondade a sua. Nós dois acreditamos na mesma coisa. Agora eu quero falar pra vocês dos fatores que nós dois identificamos que o Lancet deveria ter colocado. Espero que nas revisões dos próximos anos do comitê eles coloquem. Fator extra 1, que é o fator 13. Respiração. Gente, a gente não foca em respirar direito, mas você tem que lembrar que nós conseguimos ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então, gente, se você não melhora a sua respiração pra melhorar a oxigenação do seu corpo e o órgão que mais consome oxigênio no corpo é o cérebro, em segundo lugar, os músculos, você vai pra demência mais cedo. Então, a partir de hoje, acostume-se a respirar fundo pelo menos três vezes a cada hora e depois você vai melhorando os cuidados. Eu explico muito isso no mini curso gratuito que a Ruth até participou no último módulo, que é o icaro.med.br barra mini curso. Tá gratuito pra vocês lá no site. Ruth, quer acrescentar algo? É fundamental. Como que vai chegar o oxigênio sem respirar essa troca gasosa importante, né? Então, tem que aprender a respirar. a gente não sabe, a gente não respira, a gente nem lembra. Por isso que é importante a meditação estar associada a esse momento de respirar também. Ou não, o doutor vai colocar como outro pilar, a meditação. A meditação, ela é importante pra saúde mental, que a gente vai falar, e ela é importante também pra pegar a prática de respirar adequadamente. Eu só brigo com os pacientes do seguinte, você não vai conseguir meditar de hora em hora pra renovar o ato dos pulmões. Então, mesmo sem meditar, de hora em hora respire fundo pelo menos três vezes. Maravilhoso. E muda muito a respiração. Três vezes. Demais. Muda bastante mesmo. Inclusive, se a pessoa estiver irritada, nervosa, se ela parar e respirar, ela já vai ficar diferente. Ela já vai ficar diferente. o décimo quarto hábito e, na verdade, fator modificável que eu queria que o Lancet colocasse, chama-se água. Gente, 72% do cérebro é água, 56% dos músculos é água, 25% dos dentes e ossos é água, 92% do sangue é água. E você acha mesmo que você não vai evoluir pra demência tomando pouca água ao longo do dia e não distribuindo ao longo do dia? Básico. Eu vejo gente tomando antidepressivo e tomando 5-HTP e comprando suplemento importado e, às vezes, chega pra consultar comigo ou me passa uma dúvida pela internet e eu pergunto, vem cá, quanto de água você toma por dia? Ah, doutor, mas isso é importante. Claro que é, meu filho. Sem água e oxigênio não há vida. Água, oxigênio e nutrientes. Então, passe a tomar água de hora em hora mesmo sem sede e você vai ver o quanto a sua saúde vai melhorar de forma cavalar. Quer acrescentar, Rude? O tipo de água, né, doutor Icaro? Falar dos filtros aí que é super importante. Pois é. Em casa eu tenho um filtro de eletrólise, tá? É um filtro excelente da Chanson, mas você tem o Purion, tem o Kangen, tem até o Aqualivre que é razoável, você tem o Biowater, você tem vários filtros legais pra você usar. Agora, você tem que começar a procurar. Então, primeiro, tome água de hora em hora mesmo sem sede e depois procure otimizar a qualidade da sua água. Acredite, sua saúde vai dar um salto de qualidade. Né? Décimo quinto fator. Esse eu queria que você tomasse conta dele, porque o Lancet não colocou como fator modificável. Chama-se alimentação. Eu achei isso absurdo. Como é que você não coloca? Então, por favor, fale dele que essa é a sua praia. Então, alimentação é o fator, na verdade, principal, né? De todos esses. Por quê? Porque a maior carga que nós temos de moléculas que podem trazer um processo oxidativo inflamatório e que vai fazer uma injúria, que vai fazer um processo de isquemia, né? Como é que eu posso falar isso de uma forma mais simples? Que vai atrapalhar a sua circulação cerebral causando uma demência? É o alimento. Então, você come uma quantidade muito grande por dia, né? Você come quilos, né? Às vezes, a pessoa come um quilo, dois por dia de componente químico. Então, para o corpo, para o cérebro, a gente está falando de cérebro, né? Não é o arroz com feijão, a batata, a carne, o McDonald's, não. É o componente químico que está nesses alimentos. Então, a quantidade é muito grande de componente químico, que pode ser altamente inflamatório e que vai repercutir diretamente no seu cérebro. Então, daí tem vários fatores aí super importantes que não dá agora para entrar, né, doutor Icaro, no detalhe, fazer um resumo aí. É. Mas o principal órgão imunológico que vai trazer um processo de inflamação neurológica é o intestino. Por isso que ele deve ser visto de forma primária. por quê? Porque ele é o principal órgão imunológico que nós temos. Nós não temos outro órgão imunológico tão grande, né? Em termos de dimensão, que é uma quadra de tênis como o intestino. O intestino é um órgão neuroendócrino e imunológico, né? É o principal, nossa grande barreira. Por que que é o intestino? Porque a maior quantidade de componentes químicos que entram pela gente é pela boca, não é pelo nariz, não é a respiração. Mesmo o cigarro, é que o cigarro ele já tem uma competição grande porque o cigarro tem muita molécula oxidativa ruim no cigarro. Mas mesmo assim, se comparar as moléculas do cigarro com as reações monológicas que acontecem a partir da alimentação, esse tipo de alimentação industrializada, cheio de componentes químicos, cheio de metal pesado como alumínio, chumbo, a gente também tem o arsênico de forma muito grande também nos alimentos, arroz tem cheio de arsênico, por exemplo, isso vai detonar toda uma resposta muito grande imunológica causando inflamação e isso vai repercutir diretamente no cérebro, mas diretamente, porque o que acontece nas células intestinais acontece nas células da barreira hematocefálica. Então, essa barreira fica também estragada e tudo entra com facilidade. Isso é um resumo da ópera, né, gente? Então, intestino, definitivamente, o que você come é o principal fator que a gente pode dizer ambiental é o que se come por conta da carga, da carga que tem. Muito mais que poluição, muito mais que outras coisas, né? Então, não tem jeito, a gente precisa definitivamente saber comer, né? Isso. E saber parar de comer também. Falaram aí o jejum. Gente, jejum é fundamental. Eu me arriscaria a dizer pra todo mundo, nem que seja aquele jejum de você comer pela última vez duas, três horas antes de dormir, comer leve à noite e deixar o seu tubo gastrointestinal dar uma repousada, uma regenerada, uma recuperada durante a noite. Um dos erros primários de alimentação é comer mal. e o outro erro primário de alimentação é comer o tempo todo, né, Ruth? Eu falei, inclusive, eu tenho uma live sobre jejum, falei agora, quarta-feira, também está escrito jejum intermitente. Vai lá que vocês vão ver também sobre jejum intermitente no IGTV. Fundamental. Pra todo mundo, doutor, jejum intermitente é fundamental, porque acabei de falar agora na minha live, nós não fomos feitos pra comer tudo isso, nós não temos gênes pra dar conta de comer tudo isso. É muita, não tem fast food no nosso... O gênes não reconhece, não dá conta de fast food, não dá conta de iFood, não dá conta de supermercado do lado de casa, não dá, nós não fomos feitos pra isso. Então nós comemos muito mais do que nós realmente podemos comer e precisamos comer, né? Essa é a verdade. Entenderam, né? Vocês têm que saber mais sobre alimentação, vão lá na minha página, na página da Ruth, que tem muito material sobre isso. Décimo sexto fator que o Lancet não colocou, sono. Pelo amor de Deus, gente, se você não dorme direito, o seu cérebro não se limpa, porque isso foi... Tudo bem. Isso foi divulgado em 2015, mas vem sendo estudado desde a minha época de faculdade, em 95. Sono é fundamental pra limpar o seu cérebro, pra recuperar e regenerar o seu corpo, pra desintoxicar e pra você se preparar produtivo do ponto de vista hormonal, neurotransmissores e tudo. Então, quem não dorme direito cronicamente vai desenvolver demência. Ponto. Quer acrescentar, Ruth? Os remédios, doutor Ico, eu ia falar dos remédios que as pessoas tomam pra dormir, né? Que também vai causar demência, né? Porque o fato dela não dormir, o que ela faz? Ela coloca o remédio, que é uma droga, que vai acabar danificando também esse cérebro, né, doutor Ico? Sim, o remédio pra dormir, gente, ele te apaga. E aí, de tanto ter ficado apagado, teoricamente, você começa a entrar no processo de sono. Mas apagar é diferente de dormir. E tem muitas pessoas que com remédio pra dormir passam boa parte da noite apagadas e demoram pra entrar no processo de sono fisiológico. Então, em geral, se você não acorda repousado ou repousada, mesmo tomando remédio, você não tem um bom sono. Você tem que correr atrás de reparar, senão você está sob o risco aumentado de demência. Ok? O décimo sétimo fator. Agora vamos falar dos metais tóxicos e das desintoxicações. Que o Lancet não falou. O Lancet falou do cigarro. Falou do álcool. Mas não falou da intoxicação de consumir alimentos não orgânicos, do plástico, que não é bisfenol free. Não falou, por exemplo, dos conservantes e aditivos químicos, dos adoçantes que não são bons. E tudo isso te intoxica com mais frequência. E nós precisamos de ter mais cuidado com os nossos processos de desintoxicação. Responda rápido pra você mesmo. O que você faz no seu dia a dia pra se desintoxicar com frequência? Talvez você precise que um bom profissional de saúde te ensine a importância tanto de se intoxicar menos quanto de como se desintoxicar. Né, Rudi? Com certeza. E sobre os metais tóxicos, fazer um mineralograma capilar, um mineralograma salivar, levar pra um profissional que saiba interpretar depois, que saiba desintoxicar, faz toda a diferença. Você tem métodos de desintoxicação com o DMSA, com o EDTA, com quelantes avançados, mas você tem, por exemplo, com a água do quiabo, com o iodo, com o coentro, né? São várias coisas. Então, aí um profissional vai bem pra ver o que é melhor pra você. Né, Rudi? Com certeza. O pessoal tá perguntando a panela. A panela melhor que tem é de ácido inox, ácido cirúrgico, enox. Isso. É a melhor panela que tenha, né? Não tem jeito. E as panelas Tefal, essas daí são péssimas, elas vão liberar, né? Componentes químicos altamente tóxicos. A gente também tem o alumínio, que tá no desodorante, né? Que é o transpirante. A gente tem o flúor que tá na pasta dental, né? Então, a gente tem que ver tudo isso pra... E alumínio, ele é altamente agressivo pro cérebro, né, doutor Ícaro? Alumínio é terrível. Uma pessoa que tem muito alumínio e é diabético, vou te dizer, essa tem problema, porque os dois afetam diretamente esse cérebro, né? É o que é mais comum a gente ver. A pessoa com alumínio alto no sangue e na urina baixinho, ou seja, ela não consegue detoxificar, ela não tem competência de detoxicação hepática, isso é fundamental. Então, um chá de bolo com a cachofra já faz uma diferença nesse fígado, já ajudaria... Aí a dica pra vocês. A detoxificar, né? Então, e claro, substituir as panelas, né? Quem não pudesse o cirúrgico, que é muito cara, é cara, porque tem uma qualidade incrível, vai durar 50 anos, eu sou super a favor, eu tenho na minha casa, tal, paguei... Eu também. Eu paguei... Eu paguei 600 reais em 10 vezes, mas eu paguei minha panela na época, né? Então, acho que é isso, a gente tem que investir. Eu deixei de fazer outras coisas na época, mas eu investi na minha panela de aço cirúrgico, né? E não me arrependo nem um pouquinho. Então, vale a pena fazer esses investimentos, né? E faz diferença, é o que você come todos os dias que vai fazer diferença. Eu gosto muito da Royal Prestige, né? É a que eu tenho em casa. Então, quem não tem a Royal Prestige, é a melhor que tem, a aço cirúrgico, a melhor é a Royal sem sombra de dúvida. Quem não tem a Royal, que não pode comprar a Royal, compra pelo menos uma de inox, né? Uma de inox, aço inox, é o mínimo, tá? Não é outra, não é cerâmica, nada disso daí. Qual é a melhor panela? Inox, não tem outra. E a melhor, aço cirúrgico da Royal Prestige é realmente a melhor. Busquem mais informações que vai valer a pena, viu? O 18º fator, o Lancet também não falou. Sol. Gente, a gente precisa pegar mais sol. Sol é fundamental para a vida na Terra. Ah, mas vírus não precisa de sol. E quem disse que vírus é ser vivo? Vírus só fica vivo quando está dentro de uma célula. Simples. Ok? É um código genético encapsulado. O sol é importante para você produzir vitamina D de dado. Sol não te dá vitamina D pelos raios solares. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. O sol vai irradiar a sua pele e o colesterol na pele será transformado em uma pré-vitamina D que, com vários outros fatores, vai passar pelo fígado, vai passar pelos rins e aí sim, se tudo correr bem, vai virar vitamina D ativa. O que não ocorre tão bem em todo mundo. E o sol é importante para a produção de serotonina, endorfinas, aquecimento do sangue, que é importante para o sangue ficar mais fluido, produção do alfa-melanocyte stimulating hormone, alfa-MSH, que é um hormônio tão importante para nos gerenciar durante o dia quanto o GH e melatonina à noite. Então, sem exposição solar adequada, regular, você não vai conseguir evitar a demência. Fala aí, Ruth. Com certeza. E a vitamina D, os estudos mostram claramente que ela tem, sim, um fator no processo cardiovascular importantíssimo como proteção de eventos cardiovasculares, né? E isquemia E, a isquemia demência, ela está intimamente relacionada a isso, né? Então, é um protetor. Então, muitas vezes, o sol, ele tem esses hormônios, produz esses hormônios maravilhosos, o sol é incrível, mas muitas vezes a pessoa não pega sol, né, doutor Ica? E, além de ela não ter esses hormônios, ela também não tem o hormônio D. Então, pelo menos, toma o hormônio D que também tinha que estar falado aí, né? O hormônio D tinha que estar falado. Tinha que estar. Só que tem gente bem intencionada que está tacando vitamina D em altas doses para dentro, sem K2, sem magnésio, sem B2, sem B9, sem B12, e aí, daqui a pouquinho, está calcificando o que não deve. Então, assistam nossas lives sobre vitamina D de dado, porque não é só repola sozinha, né, Ruth? Tem um jeito certo. Isso é super importante. Inclusive, eu tenho uma live no YouTube só sobre vitamina D, o que a gente, como é que a gente tem que fazer, por quê, magnésio, vai lá, que vocês têm muito material da gente lá. Gente, olha, informação, doutor Icaro, não falta. Exato. Eu também tenho lá o ícaro.med.br vitamina D e os vídeos do YouTube também. Ou seja, se o pessoal seguir nossos vídeos, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo. Décimo nono fator. Cuidar da saúde mental, espiritual e social. Por quê? O Lancet falou, olha a depressão, olha o isolamento social, né, mas não falou que você tem que nutrir os melhores pensamentos possíveis, que você tem que quebrar o fluxo de excesso de negatividade, que você precisa buscar companhias que te acrescentem e ajudar o próximo a fazer o bem e procurar ter contato com Deus se você for cristão, se você não for procurar alguma forma de manter a espiritualidade positiva, porque tudo isso vai inundando você e pode aumentar seu risco de demência. Quer acrescentar, Ruth? Não, com certeza. São vários fatores, né, que a gente tem que tá construindo aí. Perfeito. Exato. O vigésimo primeiro fator, por felicidade e positividade. Gente, um livro que mudou a minha vida foi O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? Outro, Mentes Felizes. Outro, Você É a Sua Cura, do Deepak Chopra. Esses três livros, se você ler, você vai ver claramente que sucesso vem para uma pessoa que é feliz e não o contrário. Eu vou buscar sucesso de forma predatória, de qualquer jeito, trabalhar igual um louco, para depois eu ser feliz na aposentadoria. Às vezes você morre ou cria uma demência antes. Tá? Esse livro, ele está narrado no YouTube gratuitamente em vários lugares. Esse livro, você compra baratinho na internet. Tá? Tô falando agora principalmente do O Jeito Harvard de Ser Feliz. E os outros dois, você vê lá no ícaro.med.br barra livros. seja mais positivo ou positiva, seja mais feliz, mas é agora, é no caminho. Não espere as condições ideais para ser feliz, porque senão, você vai desenvolver uma demência mais cedo. Quer acrescentar? E tudo isso, esses pontos todos citados pelo doutor fazem a felicidade. Então, eles devem ser observados e praticados. Porque ele vai levar a felicidade também. A felicidade, ela tem um nível fisiológico muito importante, né? Ótimo. O vigésimo segundo fator que falaram aí, medicamentos. Sim, tem vários medicamentos que são prescritos para vocês que ou eles já levam a maiores chances de demência ou o uso contínuo excessivo ou o uso inadequado ou o uso por pessoas com hábitos de vida ruins, com alimentação ruim e tudo, pode levar a maior risco de demência. Entre eles, vários antidepressivos, vários calmantes, estatinas, uso prolongado dos prazóis e xalista é muito grande. Então, você precisa ter um acompanhamento legal por bons profissionais de saúde. Esse é um fator que eu pulei aqui sem querer. É importante que você tenha acompanhamento irregular por bons profissionais de saúde, porque muitas vezes você é a pessoa bem intencionada, busca conhecimento e tudo, mas um bom profissional de saúde vai te ajudar a identificar o que você ainda pode estar falhando, o que não vai tão bem com a experiência de quem fez faculdade para aquilo. E, é claro, te ajudar a identificar que medicamentos que dá para tirar, que dá para melhorar, que dá para diminuir a dose, sabe, para você não correr um risco maior de demência. Dois fatores, Ruth, quer acrescentar algo? Tá ótimo. O pessoal está perguntando o nome dos livros, doutor Ícaro, dá o seu site para o pessoal entrar e pegar os nomes. Está tudo lá no ícaro.med.br barra livros. Podem entrar que está tudo lá. Vigésimo terceiro fator, estamos acabando. Inflamação subclínica. Esse aí, então, são poucos os profissionais que valorizam a inflamação subclínica e muitas as pessoas que estão com inflamação subclínica por aí e sob risco de demência. É aquela inflamação que os exames convencionais mal interpretados ou insuficientemente feitos não vão te dar o diagnóstico. Você não vai ter a abordagem deles e vai acabar ficando mal. Então, corra atrás de saber mais sobre inflamação subclínica. Isso é muito importante. Ruth, quer acrescentar algo? O intestino tem absolutamente tudo a ver com isso. É um dos grandes potencializadores dessa inflamação subclínica. E para terminar, o vigésimo quarto fator, saúde intestinal e imunidade. Gente, o Lancet devia ter colocado, talvez algum dia vá colocar o seguinte, não existe saúde cerebral sem saúde intestinal e sem imunidade. Porque tudo anda junto. Então, eu fiz um vídeo ícaro.med.br barra saúde intestinal, fiz outro ícaro.med.br barra imunidade. A Ruth trabalha extremamente bem com os dois fatores, ela tem vários vídeos disso também. Entenda que se você quiser dois manuais básicos para ter como se livrar do risco de demência ou diminui-lo bastante ou tratar melhor se já tiver com uma, otimize seus intestinos e sua imunidade. Né, Ruth? Com certeza absoluta. Então, era isso que eu... Está terminando? Sim, estou terminando já porque eu quero manter para o pessoal uma coisa bem enxuta para eles poderem assistir várias vezes e depois olharem cada um desses 24 fatores. Assim, se vocês querem complementar, ícaro.med.br barra exames ou o que a Ruth fala nas lives dela. Ah, Ícaro, medicamento para ansiedade. ícaro.med.br barra ansiedade ou os vídeos da Ruth. Vai no site, doutor Ícaro. Vocês vão encontrar tudo e um pouco mais. ícaro.med.com.br .br Aí lá dentro vocês vão encontrar o mundo. Vocês não estão entendendo. Entrem no site e vocês vão encontrar tudo. Tudo que vocês estão perguntando é que vocês vão encontrar lá. Doutor Ícaro trabalha muito bem todas essas questões. Isso aí para ele que ele está falando é arroz com feijão. Isso que a Lance trouxe, ele já sabia há muito tempo. Ele só está trazendo que é um endosso de tudo que ele já fala há muito tempo. Então, entrem lá que vocês vão ter muito conhecimento. Muito, muito. É sério. Não estou a gente puxando o saco do doutor Ícaro, não. Ele é realmente muito bom no que ele faz e ele ensina isso há muito tempo. Ok? Sabe muito de saúde, de qualidade de vida. Entrem lá que vocês vão amar. Obrigado, Ruth. Só tenho a agradecer. Gente, o recado final antes de eu passar a palavra para a Ruth para ela poder encerrar, é o seguinte. Se você pegar esses 24 fatores, 12 que o Lancet na sua última revisão de agora, há alguns meses atrás de 2020, falou, fatores para você abordar na sua vida de evitar a demência ou tratá-la melhor, juntar com os outros 12 fatores que a gente falou agora ao final, pelo amor de Deus, vocês vão conseguir tirar esse fantasma possivelmente da vida de vocês. Então, agora é com você. Assistir essa live várias vezes, mandar para os seus contatos, espalhar o bem, sabe? Porque eu e a Ruth já estamos com a agenda cheia por meses. A gente vem aqui legitimamente é para ajudar vocês. Mas se vocês puderem não só se ajudarem daqui para frente, revendo e otimizando esses fatores, tem muito conhecimento nessa live, embasado cientificamente em prática. E além disso, transmitirem esse conhecimento à frente, vocês estarão cumprindo os mais altos propósitos da existência de todos nós, que são fazer o bem para nós e para o próximo. Muito obrigado pela confiança de vocês, pela audiência. Ruth, muito obrigado por você ter estado aqui comigo. E, por favor, fecha aí a live. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tem aqui o seguidor doutor Icaro, os meus seguidores, amei, eles gostam muito da agenda doutor Icaro, eu gosto muito disso. Nós temos um jeito muito parecido de fazer, a gente realmente é uma dupla boa, gostosa de trabalhar. É um prazer, muito obrigado doutor Icaro por ter me convidado, foi um privilégio para mim, amei estar aqui, aprendi muito hoje, muito mais. Muito obrigada por tudo, viu? E eu também com você, como sempre. Pessoal, fiquem com Deus, eu vou salvar a live agora para vocês. Um beijo, obrigado pela existência de vocês, que Jesus abençoe a vida e a semana de todos vocês. Até mais. tchau, gente. Obrigado, Rúdia. Beijo. Tchau, gente. Beijo enorme. Tchau, gente.